O que que já se conseguiu, o que que o executivo, o município, o que que o município já conseguiu fazer com que vocês mudassem, ou não conseguiu nada, isso ainda está uma batalha judicial, o que que vocês têm conseguido até agora? Primeiro gostaria até de agradecer a Deus, muito a Deus que tem estado ao nosso lado nessa batalha, que é uma batalha justa, ainda não foi nada implementado, a gente, todas as vezes que começaram na Câmara, nós fomos, e os vereadores foram sensibilizados, e viram que realmente precisavam ser refletidos, o que que já está se pensando em fazer, que nós pensamos também, nós concordamos que os ônibus, eles têm que ter um lugar para ser guardado, eles devem colocar os hóspedes em suas casas e ir para uma garagem, agora a nossa reivindicação é a seguinte, nós queremos ver o projeto, o projeto diz que já que eles vão pagar caro, nós queremos saber se tem um local que vai guardar ônibus, se vai ter um local para fazer higienização desse ônibus, o local vai ter segurança, vai ter hospedagem para o motorista, com segurança, e até agora a gente não vê projeto nenhum, a maioria dos projetos tem se implementado assim, por exemplo, constrói-se uma rodoviária muito bonita estrutura, mas não tem plataforma que protege o passageiro de descer, se está um tempo de chuva muito quente, você desce, o que adianta você climatizar lá dentro, pelo contrário, se o cara abrir uma farmácia lá dentro, vai ficar rico rapidinho, porque sai, toma chuva e entra, toma gelado, vai ficar gripado, então, quer dizer, é tudo pela metade do nosso município, eu não sei o que acontece, a gente vê que tem pessoas que têm competência, mas não sei o que tem acontecido, nesse tocante a casa de aluguel é preocupante, porque alguns segmentos até falam em qualificar o turismo na cidade, mas como é que nós vamos qualificar o turismo na cidade? Nos comparam com outras cidades, qualificar o turismo é criar taxas enormes em alguma coisa? O que é isso qualificar? É sobretaxar. Ou sobretaxar uma taxa já existente. Hoje eu conversava com um empresário de Guarapari e ele disse o seguinte, que ele fez um orçamento para férias e fica mais barato ir do Rio de Janeiro para Natal e passar 10 dias do que sair do Rio de Janeiro e vir para Guarapari e passar 10 dias. O orçamento que ele fez semana passada. Aí ele disse mais, compensa você pegar o avião Vitória, ir até o Rio de Janeiro, de lá você entrar no avião do pacote e ir para Natal, ainda fica mais barato do que se você sair do Rio de Janeiro e vir para cá passar 10 dias. O que está acontecendo no nosso município? Qual é a gestão de turismo inteligente capaz de fazer com que o nosso município, eu estou falando, quando a gente fala do secretário de turismo, a gestão do turismo, na verdade não envolve só a secretária de turismo, a gestão do turismo envolve todo o empresariado, quer dizer, as pessoas sentarem, dialogarem e estabelecerem normas que vêm melhor ao turismo. E isso, creio eu, que talvez inclua essa questão dos proprietários de casa de aluguel, não criando essas normas, mas de repente estudando junto, trabalhando junto, para pensar junto, para uma maneira para que Guarapari tenha um turismo de qualidade melhor. E de repente, ou quase com certeza, não passa por aí, nessa questão toda dessas exigências que tem feito. Principalmente essa questão de criar, de fazer com que o proprietário de casa seja uma empresa, seja uma pessoa jurídica. Até queria falar uma coisa interessante que você falou. Se compara o Guarapari com outros balneários, mas não se compara as vias de acesso que os outros balneários têm, que o Estado tem. Segundo, os próprios proprietários de imóveis, de hotéis, comparam o nosso balneário com outros balneários também. Só que eles não pagam sequer o piso de salário que os outros pagam. Vamos comparar o piso de salário aqui com o de lá, porque qualificação também se predispõe a pagar salário melhor, condições melhores. Outra coisa também, falando das vias de acesso. O nosso aeroporto é ruim no Estado e o mesmo novo que vier já vai nascer defasado em relação à demanda já existente. As vias de acesso que nós temos aqui para o nosso Estado. Quando você, você falou do Rio, quando você pega o Rio para ir para Vitória, é Rio Bahia. Olha, até o nome já é sugestivo, Rio Bahia. Quando você vem do interior de Minas Gerais, ali, Zona da Mata, ou interior de São Paulo, tem muita gente rica, você só vai ver uma placa, falando de Vitória, em Itaperuna. O resto é tudo Bahia, Salvador, Bahia, Salvador. É isso que tem que ser feito. Você entra no nosso litoral, você não vê uma placa falando de visitar nossas praias em lugar nenhum. No último domingo, a gente conversava, fizemos uma ação, participei de uma ação na Praia do Morro, ajudando aos turistas, inclusive, é uma coisa interessante. O que a gente viu ali, que eu pude perguntar, a gente perguntava, a praia não estava muito cheia, tinha pouca gente, então a gente conseguiu alcançar todas as pessoas que estavam sentadas na areia com família, com sombrinha, a gente conversou com todos eles. Eu diria que 90% eram mineiros. E a gente conseguiu, então, entregar a todos o kitzinho para recolher lixo. e um informativo. Mas aí, pois bem, nessa oportunidade, eu conversava com um colega que disse que viu no National Geographic uma matéria falando sobre o mar em azul. E lá o pescador, o turista dessa área, desse segmento, disse o seguinte, o maior mar pescado do mundo foi pescado na cidade do interior do Brasil, e nada mais. E nós estamos na cidade que é a cidade onde fica mais próximo, fica cerca de 20 milhas, onde dá o mar, onde você consegue pescar o mar. Em qualquer outra cidade no mundo é de 30, 40, 50, 60 milhas. Quer dizer, o nosso é o mais próximo que tem. E isso já foi divulgado antigamente, né? E hoje isso está esquecido. Quer dizer, isso e tantas outras coisas. Alexandre, infelizmente, o nosso tempo está acabando, a gente tem uma outra entrevista já já para acontecer. Infelizmente, houve esse atraso de você não poder ter chegado antes. A gente quer já deixar o convite para que você volte na semana que vem. A gente vai agendar para você voltar, até porque depois de amanhã, na quinta-feira, vai ter uma manifestação na Câmara Municipal, não é isso? Isso. Então, na próxima terça-feira, já fica agendado para você voltar, trazer mais notícias a partir dessa conversa, dessa manifestação, ou pelo menos dessa presença que vocês vão marcar na Câmara, para você trazer novidades para a gente. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Queria deixar para você fazer suas considerações finais e já deixar o convite reiterado para a gente. O pessoal de casa que nos acompanha, o Alexandre volta na semana que vem para a gente completar essa conversa. Eu gostaria de primeiro te agradecer novamente, e que Deus abençoe você em todos os seus projetos, inclusive na TV e em todos os outros, no nome de Jesus, que a gente seja pessoas igual a você, destemido, nos representando em vários aspectos. Gostaria de convidar a você que a propriedade de aluguel, seja ele em temporada ou anual, que esteja presente na Câmara, nessa quinta-feira agora, às 14h40, que nós vamos ser o primeiro a discursar às 15h, porque se você se calar, muita coisa pode ser implementada, depois nós temos advogado, tem tudo, mas depois para derrubar, isso é uma dificuldade grande, para mostrar a nossa força essas 15h, que você esteja lá. E outra coisa, eles podem começar a falar de normatizar casa de temporada, para depois passar para aluguel, não custa nada, porque é tudo aluguel, não tem dificuldade, não tem diferença nenhuma, é aluguel. Para depois ter um outro tipo de votação, alguma coisa, não custa nada, então toma cuidado. E não é só casa de discursão não, é todo imóvel, apartamento, seja o que for. Eu, se fosse corretor, não me preocuparia muito, porque a coisa já está ruim para alugar, ainda ficam sob taxando, e depois até a comissão deles corre risco. Muito bem, nós agradecemos a participação do Alexandre Valim, presidente da Associação dos Proprietários de Imóveis de Aluguel de Guarapari, semana que vem ele volta para falar mais sobre o assunto, trazendo novidades também, a partir dessa conversa, dessa participação que eles vão ter, na sessão do dia 26, na quinta-feira, na Câmara Municipal. O Sala de Imprensa volta em instantes. Até já.